Salve, salve galera, sou o Caio Barra, instrutor de paraquismos aqui da Queda Livre. Hoje vem o mais maluco aqui pra se jogar comigo. E aí Alexandre, tudo bem? Primeiro salto. Seja bem-vindo. Quem veio com você pra essa loucura, essa aventura aí? Minha namorada. Quem que é? E aí, tudo bem? Alexandre, tô ansioso? Muito. Nervoso? Não tava nervoso não, mano. Tô começando a ficar. Gosta de adrenalina? Muito. Gosta de velocidade? Muito. Galera, agora esse maluco vai subir comigo no avião. A gente vai lá pra cima, 12 mil pés de altura, são quase 4 km do chão. A gente vai despencar uma velocidade de 240 km por hora. Mais 240 km por hora. a gente vai voltar comenta. Fica. u Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.